Você aí amante de Dying Light, a Techland anunciou recentemente um novo lançamento, Dying Light The Beast, que conta novamente com o protagonista Kyle Crane do Dying Light 1. Que vamos ser sinceros né, a Techland pisou na bola de não ter colocado o Crane no Dying Light 2. E até acredito que foi por isso que a Techland colocou esse Dying Light The Beast aí com o Kyle Crane, porque ela sabe do sucesso desse personagem né. Acredito eu que a Techland reconheceu aí a catástrofe que foi o Dying Light 2 em questão de engajamento da comunidade. Como ainda não tem data de lançamento prevista, vai gerar muita curiosidade e ansiedade aí para os jogadores e fãs da franquia. O jogo vai ter em média 20 horas né, um tempo excelente aí para a gameplay. E uma coisa que eu achei bem legal é que vai poder dirigir carro. O jogo nos proporcionou essa experiência apenas na DLC The Following, mas dessa vez será carro. O jogo vai se passar em uma floresta apocalíptica, acredito que a ambientação vai ser bem legal. E se você já possui o Dying Light 2 na versão Ultimate, o Dying Light The Beast vai ficar disponível gratuitamente para você, olha só que legal. Beleza pessoal, e aí o que vocês acharam do vídeo? Já vai deixando aquele like, se não é inscrito, se inscreva no canal para continuar recebendo mais dicas e novidades como essas, beleza? Muito obrigado pela sua atenção, valeu, fui! Tchau! 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 Tchau!